No PSD. Poder pode, mas não é o ideal. O ideal é que o partido, o MDB, tenha candidato próprio, que pode ser ele. Não há a menor dúvida de que o Marco Aurélio é MDBista. Temporariamente, circunstancialmente, assim como o meu filho, o Cacho Neto, eles estão no PSD, porque, como foram proibidas coligações proporcionais, no Piauí houve esse entendimento e, evidentemente, todos sabem disso daí, mas isso não apaga um histórico de toda uma vida que o pai do Marco Aurélio, desde 82, quisesse o mandato pelo MDB. O avô do Marco Aurélio foi fundador do MDB na década de 60, é evidente que ele é MDBista, embora, circunstancialmente, esteja no PSD.